Música Queres ser a próxima Miss Portuguesa França? Do que estás à espera? Ainda te podes inscrever até 15 de Outubro. A comunidade portuguesa em França precisa da tua presença. Inscreve-te já e descobre o que há em ti. Música Sediada no Conselho de Barcelos, a Scriptacode atua no mercado de confecção de vestuário feminino. Paula Machado é a diretora criativa da empresa. A empresa já existe há alguns anos, há 30 anos. É uma empresa que foi criada pelo meu marido. Ainda ele era solteiro, ainda não éramos casados. E depois tivemos, quando nos casamos, eu comecei a trabalhar com ele e começamos a montar uma empresa, que começou pequenina, com dois ou três funcionários, onde começou por ele e outro funcionário. E depois a empresa foi crescendo e fomos adaptando às exigências do mercado. Reconhecida pelo seu crescimento contínuo e consistente, a Scripta conta com uma equipa de profissionais qualificados e com produção interna. Criamos uma marca própria, que é a marca Scripta, que representa 50% da faturação da empresa. As instalações revelam o espírito empreendedor e contemporâneo que caracteriza os seus fundadores. Quando se trabalha por intuição, a gente consegue trabalhar e fazê-lo bem, quando gostamos muito do que estamos a fazer. E foi a partir daí que também criamos a marca Scripta, onde eu deito para o mercado, faço transmitir tudo o que eu gosto em termos de moda, em termos de roupa, tendo às vezes um bocado com tensão a saber o que é que o mercado nos pede também e termos que nos singirmos um bocadinho a isso. A Scripta já conquistou um lugar definitivo no mercado e conta com mais de 200 pontos de venda em território nacional. A internacionalização da marca tem sido um sucesso e abriu caminho para a representação em vários países no continente europeu, americano e africano. Trabalhamos também para a Alemanha, trabalhamos para a França, temos marcas francesas a trabalhar connosco, que nós fazemos a produção deles e o desenvolvimento do que eles trazem, porque nós, quando falo em desenvolvimento, os clientes, muitas vezes, alguns chegam aqui e sabem o que querem e a gente só tem que produzir. Mas a maior parte deles chegam cá com os chamados mood boards, onde eles trazem imagens e os desenhos tudo feito e a gente, a partir dali, desenvolvemos. Fazemos pesquisa de tecidos, fazemos pesquisas de acessórios, fazemos o modelismo do que eles querem e apresentámos-lhes as peças a ver se vai ao encontro do que eles querem e é um trabalho em conjunto. A marca Scripta e a empresa fundem-se nos mesmos ideais, qualidade e elegância, combinadas num look impecável para uma consumidora exigente. O nosso tipo de roupa abrange um estatuto mais moderno, mais casual, mais chique. Portanto, nós conseguimos englobar, porque claro que temos clientes que nos compram só para um fator de X de idade, porque é o que representam, ou mais elevado, ou mais jovem, e procuram e depois a gente ajusta-se às lojas dessa forma também. Recentemente, surgiu um convite inesperado, mas aceito de imediato. A ScriptaCode está, assim, responsável pela produção das roupas para o desfile que irá decidir a próxima Miss Portuguesa França. O que eu mais vi foi confiança no que nós fazemos. E quem nos dá confiança, a gente associa-se e tornámos-nos quase como parceiros nesse tipo de projetos. Porque quem confia numa marca como a minha para fazer parte de um projeto que engloba muita coisa e um projeto desta dimensão, é assim só me pode deixar de uma forma assim um bocado vaidosa e sentir-me vitoriosa pelo percurso que fizemos e chegamos até aqui. A adaptação às exigências do mercado e à qualidade estão na base de todas as decisões. A parceria com a iniciativa Miss Portuguesa França vem reforçar o espírito da ScriptaCode. Eu ao criar e quando crio a Scripta, quando crio cada peça da Scripta, eu dou muito de mim, dou muito do meu tempo, dou muito de mim, das minhas emoções, da forma como eu vivo, da forma como eu lido e da forma como eu gosto de ver a mulher, como transmito. E é uma forma da marca se exprimir e de transmitir como gosta de ver a mulher. E pronto, eu acho que é um bocadinho da cereja no topo do bolo, por assim dizer. Resta agora descobrir como serão as peças que vestirão todas as candidatas. A roupa valoriza-nos muito. E às vezes, o que é que acontece? Uma Miss veste de uma forma, outra de outra e a roupa pode não valorizar tanto. E ela também tem muito para dar. E então o que é que eu me baseei para escolher estas peças, nos baseamos para escolher estas peças que vão a desfile. É assim, em primeiro lugar, as peças vão ser iguais para todas. Talvez mudar os tons dos vestidos e assim, mas vão ser iguais. Porquê? Porque a roupa não vai ser só a roupa a mandar. Nós queremos que a Miss também mande. Que a forma dela estar, a forma dela ser, o corpo dela, que mande também. E nós sabemos que às vezes a roupa esconde muita coisa e que o mata muita coisa. E às vezes muitas são mais valorizadas pelo que levam vestido do que por outra coisa. E nós o que queremos fazer aqui é prevalecer a essência da Miss. E então isso, os vestidos estão a ser criados nesse ponto de vista. Em que os vestidos não falarem muito mais, estarem ali sim, como um adorno para elas, mas serem elas que falem. E foi nisso que eu pensei ao elaborar os vestidos e a dar a minha proposta, que acho que elas devem ir vestidas todas da mesma forma. As peças estarão no desfile do dia 26 de novembro, na Gala Miss Portuguesa França 2022. E aí E aí